O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal dá novo prazo para que o governo federal e o estado do Rio de Janeiro cheguem a um acordo sobre o regime de recuperação fiscal. Repórter Rodrigo Viga. O estado do Rio de Janeiro ganhou mais duas semanas para entregar ao Ministério da Economia o seu plano de recuperação fiscal, ao que vem sendo tratado com o governo federal há meses. O prazo extra foi dado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. O pedido foi feito pelo próprio estado do Rio de Janeiro, que há meses vem negociando com o governo federal a manutenção desse plano de recuperação fiscal. O Rio aderiu ao plano de recuperação ainda no governo do ex-governador Luiz Fernando Pezão. O plano deveria ter sido entregue efetivamente na última segunda-feira, mas com a decisão de Dias Toffoli o novo prazo passa a ser dia 20 desse mês de junho. Ainda há alguns pontos de divergência técnica entre o estado do Rio de Janeiro e a Procuradoria da Fazenda Nacional, um órgão do Ministério da Economia. Em alguns desses pontos do plano de recuperação fiscal há uma controvérsia e é isso que estão tentando, nesse intervalo de duas semanas, um ponto de convergência. Um desses pontos diz respeito ao pagamento de triênios. O estado do Rio de Janeiro pretende continuar pagando triênio aos atuais servidores. Ficariam de fora somente os novos servidores do estado do Rio de Janeiro, mas o entendimento da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional é que os triênios deveriam ser abolidos de acordo com fontes da Jovem Pan. Ou seja, o Ministério da Economia queria abolir o pagamento do triênio para os servidores fluminenses. O estado alega que o impacto disso sobre as contas é muito pequeno, é residual. Outro ponto de discordância e desrespeito ao teto de gastos do estado. O governo fluminense quer garantir o espaço mínimo necessário para continuar fazendo os seus investimentos. O clima é de conversa, negociação e diálogo entre o governo do Rio de Janeiro e o governo federal. E em cima da hora ainda surgiu um problema extra, adicional. Se vingar essa ideia do governo federal de zerar imposto ICMS para combustíveis, a perda calculada pelo estado do Rio de Janeiro em arrecadação é de seis bilhões de reais. As premissas do plano de recuperação fiscal contam com essa receita. E o estado do Rio de Janeiro vai obrigatoriamente precisar de uma compensação. O plano do Rio de Janeiro chegou a ser recusado pelo Tesouro Nacional em janeiro deste ano, mas em fevereiro foi aprovado com ressalvas. Esse plano de recuperação fiscal é considerado fundamental, essencial para a saúde financeira do estado do Rio de Janeiro, que veio mal das pernas nos últimos anos. Se não for mantido no plano de recuperação, o estado teria, numa tacada só, de uma vez só, neste ano de 2022, pagar ao Tesouro Nacional 24 bilhões de reais. O governador Cláudio Castro aposta na boa relação que tem com o presidente da República, Jair Bolsonaro, para fechar um acordo. Ambos são do PL, o Partido Liberal, e vão estar juntos nesta quarta-feira aqui no Rio de Janeiro em um evento que vai reunir empresários e políticos na Associação Comercial do Estado do Rio. Rodrigo Viga.